Eu não estou acreditando que eu já vou começar o primeiro episódio da Falando o quê? Que porra é essa, Michael? Calma, Jéssica. Jéssica, olha só, o seu namorado que veio pra cima de mim, tá? Eu não posso fazer nada. Não, eu só tava perguntando como é que a tcheca ia. Olha, Michael, se essa tcheca que eu tô pensando for a tcheca que eu tô pensando, esse tamanco aqui, ó, vai voar igual o Daiane dos Santos, giratória na cabeça de vocês, hein? Michael, me protege dessa maluca, hein? Não, me segura! Calma, Jéssica. Ô, Jéssica, olha aqui, eu vou ser bem clara com você, você vai ficar fazendo xilique pra cima de mim, tá? Todo mundo aqui sabe que você corneia o Michael, que o Michael te corneia, e você corneia de volta, vocês estão na boca do povo, meu amor. Cai na real, vem pra cima de mim, não. Vai ficar dando liçãozinha de moral pra mim? Aô, se liga, garota. Não ficou bolado com o que ela falou, não? Ela falou que a gente tá na boca do povo. Olha, Jéssica, na boca do povo eu não sei. Agora, na boca de Juninho Play, personal aqui da academia, eu soube que você andou. Gente, olha só, eu tava, na verdade, fazendo um curso de parada de primeiros socorros, entendeu? Boca a boca. Vai que a pessoa tem um afogamento na minha frente, eu vou salvar. Valeu, Jéssica, acreditei aí. Gente, ele está trabalhando como guarda-vida no piscinão de ramos. É, mas se for pra aplicar no piscinão de ramos, aí já não é nem mais salvamento na água, né? É salvamento aonde, né? É desintoxicação por mijo coletivo. Não muda de assunto, não, porque eu sei muito bem que você pegou Carlinha Black Block. Que Carlinha Black Block, Jéssica? Carlinha Black Block... Carlinha Black Block, sim, tá? Essa garota, ela finge que é engajada, não sei o que, é politicamente correta, né, né, né. E aí faz o quê? Vai pra... Porra, desculpa. É, pegou sim, entendeu? Porque ela fica dizendo lá que é engajada política, mas vai pra passear, tá achando que tá indo pra micareta. Jéssica, a gente tava nas manifestações. Fazendo o quê? Me manifestando, é. Manifestando... Manifestando tesão, né, por ela que você tava manifestando? Subiruba, essa eu nem peguei. Ela que caiu em cima de mim. Caiu. Isso é coisa séria, Jéssica. A gente tava fugindo da polícia, entendeu? Aí só que ela tava bêbada e acabou caindo em cima de mim. Ah, e você caiu em cima dela? Jéssica, pelo amor de Deus, a gente tava lutando contra a corrupção. Pensando numa coisa aqui, Michael. Cara, a gente precisa mudar, entendeu? Também acho, Jéssica. A gente tá velho já, cara, e agindo tipo um adolescente. Você tem toda a razão, Subiruba. Vamos mudar? Vamos. Juntos. Juntos. Ficar adultos? Vamos, vamos ficar adultos, mas pra isso você precisa começar a trabalhar, né? Mas antes você precisa voltar a estudar. Subiruba, isso tem que ser sério, entendeu? É um juramento. É um compromisso de ambos os dois. Tá. Tá bom? Então... Ai, que amor. Bom dia, filha. Bom dia, dona Ju. Bom dia, Maikinho. Bom dia. Notícia boa em primeira mão, hein? Sério? O seu noro aqui vai arranjar um... Seu genro. Ah. O seu genro aqui vai arranjar um emprego e a sua filha aqui vai voltar a estudar. Mãe! O que é que é isso? Mãe, acorda, mãe! Mãe! É minha mãe, garoto! Mãe! Gente, eu vou falar de um... Chama-lá de um bom, pelo amor de Deus! Mãe! Mãe, para! O que é que tá acontecendo, gente? Catarina, me dá-la. Tchau. Eu não acredito. O que é que foi? Olha só. Maikinho foi falar pra ela que ele vai trabalhar e eu vou estudar. Ela teve um treco, cara. Não pode falar isso pra pessoa que já é da idade dela, toda fodida, cheia de problema. Catarina! Ai, ai, seu Wilson. Ai, ai, seu Wilson. Me joga na paredes. Que isso? Me chama de largadista. Me mostra o seu pendrive. Me mostra. Me mostra o seu pendrive. Seu Wilson, eu quero ver o seu pendrive, seu Wilson. Caia a boca! O que é que você tá fazendo aqui que não foi entregar a quentinha? O que é mostra pendrive, gente? O que é pendrive? Pera aí. Era delírio meu ou você disse que vai voltar a estudar e vai trabalhar? É, infelizmente não é delírio seu não, tá? É verdade. A gente tomou vergonha na cara, dona Ju, pra batalhar na vida, entendeu? Porque se a gente quiser ser um alguém, a gente tem que deixar de ser um Zé Ninguém. Entendeu? Falou bem. Porque só um Zé Ninguém acha que vai ter sucesso na vida sem estudar e sem trabalhar duro. A gente tem que deixar de ser um Zé Ninguém acha que vai ter sucesso na vida sem estudar e 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 sem estudar. Pesada a batida, né? Pesado tá você, baleia! Ah lá, você não tem vergonha não? Parece que botou uma peruca no peixe bugre, bagre. Parece que botou uma peruca em Ronaldinho, fenômeno. Cala essa boca, idiota! Fazeram isso porque tá namorando. Se tivesse solteiro, fazerem fudendo. Ridículo. Isso aqui é meu show novo da Quinta Gay, meu bem. Tá? E no final eu ainda vou terminar com pirofagia. Oi? Michael, pirofagia. Não pensa besteira não, tá? É a pessoa que fica coisando com fogo, assim, entendeu? Ah, bom, que susto. Vamos lá pra dentro. Fazer um morrinho gostoso? Não. Dá licença, já é isso. Vamos fazer piropasia aí, ó. A gente vai fazer piropasia! Aqui, não é perigoso esse negócio de você ficar fazendo câncer com fogo, não? Eu adoro perigo, dona Jo. Brincadeira, tem toda uma técnica. Eu aprendi na aula de circo. Aula de circo? Eu fiz, escola nacional de circo, meu bem. Ué, mas não tá proibido elefante em circo, gente? Mexer com animal? Tá proibido mexer com elefante, com foca. Cuidado que eu cuspo fogo em você. Ah, então é dragoa, é outra coisa. Que díoculo. Dona Jo, eu preciso comprar querosene pra fazer meu número. Olha essa aqui, chubiruba. Procura-se homem disponível pra ser acompanhante de empresário bem-sucedido. Acho que essa é boa, né? Porque se for só pra acompanhar... Maravilhosa. É. Isso não é só pra acompanhar, não, tá, Michael? Não, mas tá dizendo aqui, acompanhante. Isso aí é pra ser garoto de programa. Programa? Na TV? Tomara que seja. Olha aqui, chubiruba, essa coisa de garoto de programa tá em alta, viu? Editor de som de vai que cola pra colocar som de cuica nas cenas mais fracas. Deixa eu te falar uma coisa, isso é emprego de João já, tá? Então a família inteira pode sustentar. Quer eu tirar o emprego do rapaz? Ih, não tá dando conta, hein, João? Ah, sinceramente, vou te falar uma coisa. Eu tenho tudo pra bombar, ficar famosa, sinistra, vou ter que estudar o quê? História. Livro todo empoeirado, não sai uma poeira. Jéssica, é estudando a história que se constrói o futuro. Gente, aprendeu isso onde? TV Globinho. Parei de perguntar. Olha aqui. Colônia, revoluções inglesas do século Xux. Não sei o que é isso, né? Chubiruba, olha isso aqui. Auxiliar de escritório. Será? Será? É, acho que é uma boa, né? É, me parece uma coisa honesta, auxiliar de escritório. Então vou lá ver qual é. Tá. Mas é pra auxiliar o escritório, tá? Não é pra auxiliar a secretária, não. O que é isso, Chubiruba? Tô de olho em você, hein, Maicon? Tá com ciuminho que eu vou trabalhar, hein? É um ciume possível. Dá um tempo aqui pra mudar de cena. Chega, nós vamos cavucar de um tudo. Nós vamos cavucar essa pensão inteira. Mas nós vamos achar esse dinheiro. Terezinha, na boa, cara. Eu fiz a minha unha ontem. Tá maravilhosa, entendeu? E eu não tô afim de procurar um negócio que não existe. E assim, larga de ser preguiçosa, um braço comprido bom desses. Eu, hein? Vamos cavucar sim. Eu tenho certeza que final vai dar um sinal. Ó, nada de sinal, tá vendo? Não vai dar sinal. E outra coisa, eu odeio esse negócio de assombração. Você sabe que eu morro de medo e o Tiziu aparece, pelo amor de Deus. Ah, mas você sabe, lá no Cerão tinha uma casa que foi feita em cima de um cemitério clandestino. Aí o pessoal falou assim, Tiziu, tu não invadi isso aqui não, que as almas te pegam, as almas te cobram, as almas te levam. Ah, eu, hein? E aí? E aí que ele invadiu, deu tiro, foi andando na casa. Saiu os vivos pela frente e os mortos por trás. Qual é mais uma boca? Pérezinha, você tá falando só isso aqui, sabe o que eu tô pensando? Que de repente, nessa mala, tem um tesouro de cada boca que ele conquistou. Quer dizer, é muita grana, entendeu? Será que tem essa mala mesmo? Hashtag partiu, vamos cavucar. Vamos. E eu tenho certeza que o Tiziu vai me dar um sinal. Nós vamos começar pelo quintal. Ah, pelo amor de Deus, gente, eu tô falando, eu odeio esse negócio de sinal de Tiziu, vai. Deixa eu falar com ele. Vamos embora logo, bem? Vem, Gereza. Vamos lá pro quintal. Prazer, Maicon. Praticamente só auxiliar de escritório. Ai, meu porquinho, meu porquinho, eu não queria sacrificar você, meu porquinho. Mas se eu não arrumar dinheiro, não vai ter jeito. Se eu não quebrar você, a casa vai cair, porquinho. Fico assim, não. Fico assim, não. Você tá transando com o porco agora? Eu tô aqui numa crise existencial, eu e meu porco. É que que é isso? É erva? Que a senhora fuma? Meu filho, eu vou lhe falar uma coisa. Esse porquinho aqui tá cheio de dinheiro. Mas ninguém sabe disso. Pessoal, agora sim, estou pronto pro meu futuro. Entrevista de emprego. Ai, Maicon, eu fico tão feliz com isso. Dona Jo, minha sogrinha e por não dizer minha segunda mãe, eu só volto nessa casa aqui se for com uma boa notícia. Ou eu não me chamo Maicon. Maicon. M-A-I-M-A-I-I-I-I-I-I-I-I. Maicon. Fui. Vai! Me dá meu porco. Não, pelo amor de Deus, não. Eu adorei esse porco. Eu tô maluco. Me dá meu porco. Me dá meu porco. Me dá meu porco. Não pode quebrar esse porco, entendeu? Calma que eu vou ajudar a senhora a juntar dinheiro com o dinheiro de quentinha. Tu vai me ajudar mesmo? Então, eu vou fazer uma coisa. Eu vou deixar esse porquinho escondido embaixo da pia, que é um lugar que só eu mexo. Ferdinando não aparece aqui desde que rei sou eu. Então, ele vai ficar aqui, ó. Tragédia, dona Jô, tragédia. Eu tô arrasada, dona Jô. Tá tudo chamuscado, tudo quebrado. O meu show saiu pela culatra, dona Jô. Mas você queria que alguém fizesse o quê? Entrasse pela culatra? É ridículo, Valdo. Eu tô falando sério. O meu show tinha uma narrativa, entendeu? Eu era o imperador, o Nero, entendeu? E o fogo que eu cuspia era o incêndio de Roma, fia. Entendeu? Só que quando eu vi o bofe mais lindo do Lins lá, eu dei um cuspe muito forte que pegou na cortina, Valdo. Incendiou tudo, minhas perucas, minhas roupas, tudo, Valdo. Nossa, gente, olha. Incendiou a quinta gay, Valdo. Meu Deus. Ai, isso é uma gésia. Eu fiz isso aí. Eu fiquei sem nada. Tá vendo que você é gorda que demora a cremar. Ridículo. Valdo, me empresta uma peruca lá do 220 volts. Não vou te emprestar nada. Você se veste de mulher direto, viado. É vergonha, né, viado? Me empresta uma roupa. Para! Eu fiquei sem nada. Eu aguento isso, gente. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, né? Fala, seu Wilson. Dona Ju, posso meter minha colher de pau na sua feijoada? Hoje é estrogonofe, seu Wilson. Ai, meu Deus. Tá, eu acho que essa cantada do Sanderson realmente não funcionou. Se bem que essa coisa de cantada do Sanderson, eu acho que não funciona para o tipo de mulher que é, dona Ju. Eu preciso de uma dica feminina de alguma mulher, alguma mulher com experiência, uma mulher rodada. Se bem que nesse palco todas as mulheres são rodadas, né? Mas eu precisava de uma mulher a rodada das rodadas. Jéssica. É isso que eu vou perguntar para ela. Eu vou perguntar para a Jéssica. Mano, vocês não têm noção. Bangu tá tão quente que os termômetros da rua estavam marcando. Morram, filha das putas. Caraca, irmão. Pelo amor de Deus, mano. Aqui. O que foi? Tá precisando de dinheiro? Quê? Como é que você sabe? Você tem cara de fodido? Peraí. Aqui. Vamos pegar aí o emprestado com dona Jo. Não, não, não. Peraí. Eu não tô nessa fita, não. Não vou roubar. Não é roubar! É pegar o negócio aqui dentro e devolver com juros. Como assim, mano? Como é que você vai pegar o bagulho aí dentro sem quebrar o porquinho? Não, não é pra quebrar. Tem um furigo falso aqui, ó. Aqui, ó. A gente pega, abre esse furinguinho. Tira o dinheiro. Eu cansei de fazer isso com a minha mãe. Tira o dinheiro aqui do... Tira o dinheiro do furigo, que não tá abrindo. E fica com a gente. Você entende muito de furigo mesmo, mano. Entendo de furigo. Mas vem cá, tua mãe não percebia que o porco ia ficando mais leve, mano? Não, que a gente abre isso aqui, ó. Abre, ó. A gente abre, pega o dinheiro e bota pedra. Não é roubar. Tá certo. Ai, gente. Então vamos. Vamos. Tá certo, mano. Tá certo. A ideia é boa. Então vamos abrir essa bagaça. Esconde aí que eu tô achando que é música de macumba isso aí. Você não tá achando? Isso aqui é o quê, gente? Cacha, bagunha aí, mano. Você não tá achando que é música de macumba? Capuca, tchau. Cara, eu tô capucando. Tinha aquela que disse a porra do mandanei capucar o sol. No chão não tem nada. Eu já te falei. Eu vou me descer o cabelo. Eu tô mais demorada procurando isso. Não tem. Tinha aquela que é a gente. É que é o chão. É o chão. É o chão. Pera, você é burra. Não tem nada aqui. Quer saber? Vamos se morrer. Biologia. Aí eu te pergunto. Reprodução dos poríferos. Toma no cu, né, gente? Quem que sabe o que é isso, gente? Jéssica. Posso te fazer uma pergunta? Não. Olha só, se eu te perguntar uma coisa. O que que é? Você sabe alguma coisa sobre... Você tá tendo dificuldade com a fala com o texto escrito aqui? É isso mesmo? É isso mesmo? Deixa eu te perguntar uma coisa. O que que é o... O que que é o... O que que é o... Seu Wilson, não, deixa eu te perguntar uma coisa. Você entende alguma coisa sobre reprodução dos poríferos? Tudo. Tudo. Eu sei mais a parte dos poríferos. A parte da reprodução mesmo eu tenho dificuldade, né? Aliás... Tem como você me dar uma aula de reforço? Vou combinar o seguinte. Eu te ajudo com a parte dos poríferos, você me ajuda com a parte da reprodução. Porque, assim, em termos de reprodução você é bem estudada. Mais ou menos, né? Porque eu não reproduzi ainda. Mas tá treinando tem um tempo, né? Tô. Te confesso que tô. Então, na verdade, é que eu não queria... Né, te ouvir? Porque eu queria a opinião de uma pessoa, assim, mais... Que rodou bastante na vida e possa me ajudar. Tá entendendo? Tá me chamando de rodada? Não. Eu não. Ó. O Brasil.